Vino, 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 vino. No programa do Goxa. Sabes o que é isto, Nina? O engano. Mas qual engano? Sim, Nina, tu tens a certeza que o convite era para ti? Tens a certeza que era o teu nome que vinha lá escrito no papel? Mas qual papel, Nina? Isto não foi um convite de papel. Isto foi um convite que me fizeram pelo telefone. Ligaram-me e perguntaram-me se era Albino, de Jesus. Assim, preto no branco, Nina. Sabes o que é isto? Consagração. Consagração? Sim, claro, consagração, não é? Quem é que o Goxa entrevista no programa dele? É gente famosa, gente importante, gente bonita. É sim, Bino. Então é por isso mesmo que não faz muito sentido. Não faz sentido porquê, Nina? O Bino não é importante. O Bino não é famoso. O Bino não é bonito. Oh, Bino. Oh, Bino, não me faças falar. O Bino vai ao programa do Goxa e vai lacrimejar. Porque o Bino tem uma história de vida para contar. Vai fazer chorar as peldrinhas da calçada. É isso. Vai encostar a cabecinha no ombro do Goxa e vai chorar. O Bino vai comover Portugal inteiro. Oh, Bino, oh, Bino, pela tua rica saúde. É, para a minha rica saúde, é a minha rica saúde. O Bino vai contar a sua história de luta. Como subiu a pulso para o pódio político, onde hoje em dia tenho uma alugueda sentada. Bino, por amor de Deus, como vais para lá com essas conversas? Podes crer que vou. Porque o Bino não tem nada a esconder. O Goxa espreme. E o Bino deixa de ser espremido. Sabes porquê? Ai, Bino, não sei se quer saber. Porque a história de Bino... é uma inspiração. Vai. A história de Bino é magia. É uma luta contra as injustiças. É uma emoção. Nossa Senhora, Pai Júlio. Ai, Nossa Senhora, uma valha, nos ajuda a todos.